Fala amigos, sou sarinheiros, fala família do youtube E hoje aqui a gente trouxe as fêmeas pra rua Sol, ó Tomando banho daquela banheirinha Atrasadora Milho verde aqui ao lado, essa aqui tá se acabando no milho verde, ó E ó Só se divertindo, tá aí o motivo das nossas filhotas aí, nossas fêmeas Ser fogosa, né Dá um bom trato, né pessoal Dá uma atenção pras fêmeas Aqui são minhas filhotas, certo Os machos tão ali de casa cantando muito o barulho Certo, daqui a pouco é eles que vem pro sol Certo, banheira Como já falei ali, milho verde E banho de sol E aí elas agradecem, né Tá aí o motivo das fêmeas ficarem fogosas Quando não é milho verde, é uma farinhada É uma tiririca Sempre tem alguma coisinha que estimule ela A banheira estimula O banho de sol estimula as fêmeas Tudo isso estimula, pessoal Boa sorte a todos, viu Fica a dica, viu Aqui tão quase tudo pronto Só eu separar, viu Tchau, tchau 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 Tchau